O Brasil inteiro comovido com a declaração de Camila Pitanga. Na entrevista que ela revelou os detalhes da morte de Domingos Montanher, e que naquele instante algo a segurou na pedra, porque ela teve a reação de mergulhar, voltar para o rio, para tentar buscar o amigo. Mas já era tarde. Já era tarde também, se ela tivesse mergulhado para tentar salvar o Domingos Montanher, ela seria também uma vítima que não escaparia desse afogamento. Me dá as imagens, por favor, do redemoinho. O redemoinho que se formou, e para vocês terem uma ideia, segundo o relato da Camila Pitanga, algo prendeu a perna de Domingos Montanher. E isso seria o redemoinho que é formado especialmente nessa região, por causa de muitas rochas no fundo do rio. Em época de seca, a situação é ainda mais grave. E também por causa da hidrelétrica de Xinguó, que faz com que as águas fiquem ainda mais perigosas. Porque realmente é o que ela conta durante toda a entrevista. Vendo de longe o rio, parece um local tranquilo. Mas quando você mergulha, o seu corpo começa a sentir a força dessa água. E ela diz, para finalizar a entrevista, que o Domingos foi extremamente generoso, extremamente solidário àquele momento à Camila Pitanga. E não ficou pedindo para que ela fosse salvá-lo, porque ele sabia o que estava acontecendo debaixo daquela água e que se ela entrasse, ela seria tão vítima quanto ele. Nesse momento, a informação é que a região de Prainha está interditada para banho. É tarde, porque não só Domingos, mas outras pessoas também perderam a vida no local. Você vai ver agora na reportagem, os nossos repórteres relatando o que realmente Camila Pitanga quis dizer. Passo a passo da morte. Os dois últimos, as duas últimas vezes que Domingos submergiu e como foi o último olhar dele para a atriz. Veja na reportagem do dia, por favor. Quinta-feira, 15 de setembro. Canindé de São Francisco. Uma cidade pequena, considerada o oásis do sertão de Sergipe. Há oito meses, a região passou a ser usada como cenário para as gravações da novela em que Domingos era o protagonista. O repórter Diego Barros voltou ao local onde Domingos gravou a última cena da carreira. Uma região que é a cara do sertão nordestino, escolhida como cenário para o personagem vivido por Domingos Montanier. Os atores estavam tomando banho exatamente nesta parte do rio São Francisco, que é bastante profunda. O Domingos Montanier tentou atravessar de uma rocha a outra quando ele foi puxado pela correnteza. A atriz Camila Pitanga tentou puxar a mão do companheiro por duas vezes, mas não conseguiu. O sargento Solimões foi o primeiro policial a chegar no local para socorrer o ator. Contou com a ajuda de um pescador. Os dois conseguiram salvar primeiro a atriz Camila Pitanga. E a gente foi até lá, ela gritando, gritando muito. E a gente pegou ela também, porque eu estava vendo a hora dela ter um celular desesperado, tentar pular também, né? E colocamos ela no barco. Rapaz, estava bem, ela estava bem abatida mesmo. Inclusive, quando ela chegou aqui, que a gente botou no barco que encostou lá, ela não conseguia nem falar. Estas imagens feitas por moradores mostram Camila ainda de biquíni no barco. Ela aparece em estado de choque. Desesperada, Camila tenta explicar o que aconteceu. Eu vi, eu sei o que aconteceu. É porque a gente demorou, eu gritava, a gente estava entendendo. Ele estava vendo, ele estava vendo. É porque foi isso, que ele fez o equipamento mergulhado. As polícias civil e militar, o corpo de bombeiros e o grupamento tático aéreo foram acionados. Cerca de 50 profissionais trabalharam nas buscas. O corpo do ator foi encontrado pelos mergulhadores quatro horas depois, a 18 metros de profundidade. Eram seis da tarde. Turistas e moradores ficaram abalados com a notícia. A gente fica com uma certa tristeza até de vir aqui. Muito triste mesmo o acontecimento. Uma tristeza profunda, sem palavras. Domingos Montanher tinha 54 anos. Domingos só ganhou fama no país inteiro com os últimos papéis que interpretou para a televisão. Mas a carreira do ator começou muitos anos antes, no teatro e no circo. Depois de estudar a arte circense no Brasil e na Europa, Domingos Montanher criou um personagem, o Palhaço Agenor. Enxerga mal, enxerga mal. Palhaço Diferente. Que inovou no palco. Eu, pelo meu tipo e pelo meu jeito, farei Romeu. O artista se formou no Circo Escola Picadeiro e teve como mestre um dos maiores profissionais da arte, Roger Avanzi, o Palhaço Picolino. Aos 93 anos, ele lembra bem do aluno famoso. Ele queria ser palhaço, era doido para ser palhaço. Eu ensinei para ele a arte do palhaço. E ele tinha uma facilidade para aprender, aprendia muito rápido. E eu achei que ele era um dos melhores da equipe que eu ensinava. A estreia de Domingos na Telinha foi em 2008, aos 46 anos, um seriado para a TV a cabo. Depois, ele não parou mais. O palhaço de sucesso no Circo se transformou no galã da TV. E foi à toa que a televisão foi buscá-lo e trouxe e ele explodiu, porque ele foi um grande intérprete, né? Em pouco tempo, Domingos Montanher se tornou um ator querido no Brasil inteiro. Em 2012, encarou outro desafio profissional, o cinema. Fez vários filmes. Da comédia romântica... Covo tipo pássaro, tipo vinho. Ao drama. Eu devo tudo a ela. O ator era casado há 15 anos com a atriz e produtora Luciana Lima e tinha três filhos. Léo, de 13, Antônio, de 9 e Dante, de 5 anos. Nascido em São Paulo, Domingos se mudou para pequena em Budas Artes, na região metropolitana da capital. Passeava com a criançada, cachorro, um barato. O corpo do ator foi velado neste teatro, na zona leste de São Paulo. Do lado de fora, muitos fãs acompanharam a despedida. O irmão de Domingos agradeceu o carinho do público. Eu agradeço muitíssimo toda a manifestação que está acontecendo. É uma coisa quase que inimaginável. E todos sentem, e eu muito mais, e você pode imaginar. A mulher de Domingos, Luciana Lima, chegou amparada. Vários artistas também compareceram. Glória Pires chegou acompanhada da filha, Cléo. Além de Antônio Fagundes, entre muitos outros. Logo após o velório, os fãs aplaudiram a saída de Camila Pitanga. Depois, o carro seguiu para um cemitério próximo, no bairro do Tatuapé. O sepultamento também reuniu uma multidão. Como explicar uma morte tão repentina? A repórter Cristina Miranda esteve na Prainha, o local visitado pelo ator minutos antes do afogamento, para tentar entender o que aconteceu. A Prainha da Beira Rio é muito famosa entre os moradores daqui. Mas só se aventura quem conhece bem. São muitas pedras, muitos perigos escondidos. O trecho do rio, onde Domingos Montanha se afogou, é considerado muito arriscado para banhistas. A região lá não é local de banho. O pessoal vai para lá muito mais temoso. Já aconteceu vários fatos de afogamento naquela região, naquele local. Bem próximo de onde o ator se afogou, fica a hidrelétrica de Xingó. Quando as comportas estão abertas, a correnteza do rio fica mais forte. Segundo a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, que administra a usina, no dia do acidente com o ator, as comportas da usina estavam fechadas. É que o rio passa por uma seca histórica e a vazão atual é muito baixa. São cerca de 600 metros cúbicos. Um décimo da vazão máxima de 6 mil metros cúbicos. Recentemente, a prainha, onde Camila e Domingos foram nadar, passou por reformas e reabriu há 45 dias. Não há nenhuma placa para alertar os banhistas, nem boias de sinalização para evitar que entrem em áreas perigosas. Cinco salva-vidas foram demitidos em fevereiro deste ano por causa das obras no local. Manuel foi um deles. Ele trabalhou sete anos como salva-vidas aqui. Tirou com vida do São Francisco cerca de 80 vítimas de afogamento. Ali é um local que a gente já tinha como de risco. Qualquer pessoa que fosse se aproximar daqueles locais ali, a gente já fazia a abordagem e já pedia para voltar cá para o local de banho. Quando você nota a correnteza, muitas vezes você não tem como voltar. E suga? Ela arrasta. Então as pessoas entram em pânico, querem voltar para o local onde saiu, quando deveria nadar a favor da correnteza, sair mais na frente. E nesse período da pessoa querer voltar, nessa insistência, termina que a pessoa perde força. Uma das explicações para a força da correnteza e a formação de redemoinhos é a grande quantidade de pedras ao longo do rio. Segundo especialistas, as pedras formam uma barreira natural para a passagem da água. Elas diminuem o espaço livre e com isso as correntezas ficam mais fortes. Quando a água bate nas pedras, ela muda de direção. Essas ondas podem formar os redemoinhos. No vídeo, gravado logo depois do desaparecimento de Domingos, Camila Pitanga aparece desesperada e faz um gesto com a mão. O movimento circular mostra que seria um redemoinho, que teria puxado o ator para o fundo do rio. Logo depois de ser resgatada, Camila ligou para o pai, o ator Antônio Pitanga, de 77 anos, e contou mais detalhes. Conseguiu, no meio do choro, dizer que aconteceu uma tragédia. A correnteza levou ele e desapareceu. Para Antônio Pitanga, a reação de Domingos Montaigne, num momento de desespero, pode ter ajudado a salvar Camila do afogamento. Minha filha... Estava indo também. O primeiro gesto seria ele puxar ela, já que ela não está conseguindo. Um gesto nobre, admirável. Até na morte, esse cara foi grande. Olha, a gente pede, não é que Deus possa confortar o coração da família do Domingos? Imagina só, deixou três filhos, o mais velho, só com 13 anos de idade. E eles tinham, na semana passada, comemorado aqui em São Paulo, a compra de uma casa nova, no lugar que eles sempre desejaram, uma casa que abrigaria com muito conforto, essa família. Ele dizia sempre que papai estava para voltar, de viagem, e eles iriam para a casa nova. Muito triste, realmente. Que Deus possa confortar o coração de todos os envolvidos.